Música Olá, bom dia meus irmãos, mais um dia, mais um dia e seguindo na nossa série A Espera do Rei hoje eu queria compartilhar os textos de 1ª Tessalonicenses 4, de 16 a 18 pensando aí a respeito da volta de Cristo 1ª Tessalonicenses 4, de 16 a 18 Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre consolem-se uns aos outros com essas palavras eu me lembro na época de seminário de alguns colegas ali fazerem uma brincadeira parafraseando um desses vídeos virais da internet eles diziam, você é bichão mesmo, você fala e faz de fato, esperando aí de homens pecadores quando você vê alguém que cumpre tudo o que fala e faz tudo o que fala é de fato motivo de se ficar surpreso mas, veja, nós somos pecadores e muitas vezes então falhamos com a nossa palavra não cumprimos com a nossa palavra mas Deus, Ele é santo, Ele é perfeito Deus não é homem para mentir aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la e Deus, Ele tem todo o poder e nenhum dos seus planos podem ser frustrados o cronograma que Deus tem então estabelecido para a história certamente está sendo cumprido da forma como Ele bem determinou e de maneira rigorosa, nos mínimos detalhes quando nós olhamos, por exemplo, para Gênesis 15 e 13 nós vemos Deus preanunciando ali a Abraão que os seus descendentes ficariam escravizados pelo período de 400 anos passado então esse tempo de 400 anos Deus levanta Moisés e o usa para trazer então libertação para Israel um outro exemplo quando vemos Jeremias 25, 11 a 12 nós vemos Deus falando que Judá ficaria cativo pela Babilônia pelo período de 70 anos passado então esse tempo, 70 anos Deus usa um pagão, Ciro da Pérsia para libertar então os judeus esses só são alguns exemplos e se a gente pegar todas as profecias da Bíblia por exemplo, nós vamos ver que o que Deus fala Ele de fato faz Deus é digno de confiança e nos mínimos detalhes Ele não é igual nós, homens que somos pecadores e estamos suscetíveis aos erros se Jesus então falou que Ele vai voltar como nós vimos no texto lá de João 14, 3 por exemplo quais motivos que nós temos então para não acreditar? Deus não falha é por isso que nós podemos estar seguros então que Ele vai retornar então para nos buscar em nosso texto Paulo está dizendo que na hora exata o Senhor Ele vai voltar para buscar então aqueles que são Dele o apóstolo Ele ansiava por esse dia e Ele diz que esse fato futuro nos ajuda a enfrentar as lutas que nós temos no presente afinal as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com o eterno peso de glória que nos aguardem então na eternidade e com isso com essa esperança nós devemos então estar consolando uns aos outros nos consolando uns aos outros com essa esperança do retorno de Cristo e a vitória então sobre tudo sobre a morte sobre o mal então passaremos a eternidade com o Senhor saber né que essa ordem que Deus dará para que então venha o retorno e todos os seus acontecimentos e saber que ela pode ser dada a qualquer momento faz a gente viver de maneira vigilante confiante né e tenemente né o ditado diz que Deus tarda mas não falha e quando nós olhamos para a Bíblia isso não é verdade Deus ele não se atrasa e não falha né ele faz tudo no momento certo né e o retorno de Cristo pode ser a qualquer momento que tal hoje né então termos o desafio né de ligarmos então para algum outro irmão nos encontrarmos dentro da medida do possível né e juntos nós podemos nos lembrar né da esperança que temos o retorno de Cristo né orarmos juntos louvando a Deus por causa dessa esperança e então consolarmos uns aos outros né Deus te abençoe nesse dia de hoje diante de todos os desafios né e tenha sempre em mente né que Jesus está voltando né e nós estamos à espera do rei e aí e aí Legenda Adriana Zanotto